Saudade dessa tribuna aqui, boa noite senhoras e senhores, com muita emoção gostaria de cumprimentar aqui o desembargador João Maria Loss, presidente em exercício do Tribunal Regional Eleitoral, em vosso nome saudar a todos os colaboradores da Justiça Eleitoral que mais uma vez deram um exemplo para o nosso país de uma conduta, um exercício do processo das nossas eleições exemplar. Gostaria aqui também de cumprimentar a sua excelência, o governador do nosso Estado, Reinaldo Azambuja, presidente da Assembleia, deputado Júnior Mocchi. Gostaria de cumprimentar aqui o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador tipo um circo, também o procurador regional eleitoral, doutor Marcos Nassar. Cumprimento aqui com muito prazer, o vice-presidente corregedor, em exercício do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador Sérgio Fernandes Martins. Sua excelência, membro efetivo na classe jurista, meu querido amigo, doutor Abrão Razuki. Sua excelência, membro efetivo, doutora Elisabeth Anarcha. Sua excelência, membro efetivo, na classe juiz de direito, doutor César Luiz Mioso. Sua excelência, membro efetivo, na classe juiz federal, Flores Valdo Rodrigues dos Santos. E sua excelência, membro efetivo do tribunal, na classe jurista, doutor Daniel Castro. Envolvido por muita emoção e movido pela fé na política como instrumento fundamental para a construção da democracia, compareço ante essa igreja, corte eleitoral, para ser diplomado como representante do nosso querido Mato Grosso do Sul no Senado da República. Engrandece ainda mais o significado desse momento, o fato político notável de dividir a honra dessa diplomação com a senhora senadora Soraya Tronique, igualmente eleita nas eleições. A propósito, no próximo ano, a representação de Mato Grosso do Sul no Senado contará com o descortínuo e a sensibilidade política de duas mulheres valorosas, as senadoras Simone Tevet e Soraya Tronique, configurando louvável e inédita maioria feminina em nossa bancada, sendo assim uma honrosa distinção para o nosso Estado. Da minha parte, feliz e confortável como minoritário, recito o ditado popular que enviesou o trecho da Ave Maria, para dizer, bendito é o fruto entre as mulheres. Sobre o testemunho desse treinário, gostaria de manifestar o meu reconhecimento e minha eterna gratidão aos meus dois suplentes, José Chagas e a professora Terezinha Bazelli, cujo empenho foi decisivo para a vitória e, por justiça, divido com eles. Senhoras e senhores, em países como o Brasil, que adotam o federalismo, o Senado existe para nivelar a representatividade política de todos os Estados federados, conferindo-lhes igual importância, na medida em que cada Estado tem três representantes. Porém, o Senado Federal não só expressa o equilíbrio federativo, mas também se consagra historicamente como estuário de ponderada maturação política dos temas de interesse da sociedade e da nação. Caríssima colega senadora Soraya, chegaremos à chamada Câmara Alta do Parlamento Brasileiro em momento muito delicado da vida nacional, quando aos naturais desafios da instalação de um governo federal com forte vocação para mudanças se somam às várias reformas que há tanto tempo represadas cobram do Congresso Nacional e do Poder Executivo mais agilidade e presteza. O povo está com esperança, e a esperança tem pressa. Ninguém em sã consciência nega a urgência de uma pauta mínima de reformas, há muito tempo encalhadas. Entretanto, urgência política não pode ser confundida com emergência, improviso ou atropelo. Nesse sentido, o Senado Federal deverá exercer a pleno a sua atribuição institucional de ponderação e de maduro equilíbrio para que as reformas não se reduzam a remendos. Para mim, a reforma política é a mãe de todas as reformas, pelo seu caráter transversal com repercussão em todo o conjunto da vida nacional. Nós, homens públicos aqui diplomados e eleitos, devemos começar a dar o exemplo. A chamada cláusula de barreira, já adotada como terapia eficaz contra a inflação de partidos e o financiamento público de campanhas são apenas capítulos de uma reforma que deve ser muito mais ampla e capaz de esquipar velhos vícios como privilégios e protecionismos que a sociedade contemporânea repudia. A reforma política deve estimular uma profunda transformação ética com uma nova concepção de responsabilidade pública e social de qual nós representamos. A sempre adiada reforma tributária impõe-se como uma urgência não só econômica, mas principalmente social e humana. Na medida em que a redução da insuportável carga tributária e um mínimo de sensatez no emaranhado burocrático que atormenta o contribuinte reduziria os índices brutais de desemprego. Fugindo de uma carga exorbitante de impostos, empresas brasileiras têm migrado às dezenas, às centenas para o Paraguai, transferindo para lá os milhares de empregos que tanto fazem falta ao Brasil. O Brasil precisa com urgência de um programa estrutural e amplo de redução dos índices abassaladores do desemprego que aflige 15 milhões de brasileiros. Diante do atual quadro de desalento nacional, uma profunda e ampla reforma fiscal impõe-se como imperativo econômico e social e até como dever ético do governo federal. O imposto único de valor agregado pode vir a ser, sim, a solução. A reforma da Previdência é outra pauta urgente do calendário político nacional. Com isso, todos nós concordamos, desde que não tenhamos que abrir mão de nada. E assim vamos pondo em risco a aposentadoria de nossos filhos, netos ou até mesmo de nós mesmos. Não há dúvida de que os direitos adquiridos são intocáveis no Estado Democrático de Direito. Contudo, o aumento da expectativa de vida prefigura por si só uma nova e realista formulação para a Previdência Social. Porém, uma das causas do grande déficit da Previdência está no calote bilionário de grandes grupos empresariais e bancos, muitos deles devedores históricos. Cobrar essa dívida bilionária é dever institucional e até moral, não só da União, mas uma tarefa para todos nós. Serão com todas essas questões e com muitas outras de igual importância para o país que vamos, Sorai, nos defrontar a partir da posse. Permitam-me, as senhoras e os senhores, um desabato sincero, nesse momento de celebração. Até porque não terei outra oportunidade para fazê-lo. Os percalços que se colocam diante dos que se dedicam à vida pública, respaldados pelo mandato popular, são muitas vezes profundamente desanimadores. A facilidade com que se destroem reputações no fogo furioso e insensato de acusações desconexas ou mesmo apressadas, muitas vezes aniquila o patrimônio ético e moral construído em toda uma vida e herdada de várias gerações. A confiança que em mim depositaram quase 40% dos eleitores do nosso Estado pelo voto livre e soberano é o bálsamo generoso que me cura das lacerações morais causadas pelas acusações. Da mesma forma, muitos que aqui receberam seus diplomas, dizem que os sofrimentos nos aproximam de Deus. Tenho a certeza disso. Ele me fez crer e me ensinou de que tudo nessa vida passa. Lembram-se vocês dos maus momentos que vocês passaram na vida? Ficaram para trás. Pois é, passaram-se. E esses bons instantes que agora estamos vivendo? Também passarão. Mas com Deus e com a fé, atingimos a palavra-chave para atravessar tudo isso em nossas vidas. A palavra é o equilíbrio. E não é nada fácil sintonizarmos nossa alma, nosso espírito e até o nosso corpo com equilíbrio. E aqui, gostaria de agradecer a todos aqueles que nos auxiliaram nessa elevação espiritual. Sem ela, com certeza, o resultado não seria esse. Já na última etapa dessa mensagem, peço licença a todos para manifestar dentro da humildade que sempre me norteou, a gratidão. A propósito, ressalto que meu pai sempre me ensinou que essa virtude revela a nossa alma. Sou grato a todos que conviveram conosco nesse momento histórico. Em especial, nossos amigos, colaboradores diretos, assessores que confiaram e nos ajudaram para chegar até aqui. Sinto claramente que o exercício da consciência do gesto de votar que estamos fazendo de dois em dois anos está cada vez mais enaltecendo a razão ante o coração. O voto de hoje firma uma relação de identidade entre nós, os escolhidos, e o eleitor. Tenho certeza, saberemos nós todos reconhecer isso. Com licença também, antes de agradecer a família, gostaria de dirigir-me a um verdadeiro e sincero amigo que, para mim, demonstrou ser mais que um irmão. O destino nos aproximou. Eu, estendendo a mão quando precisavas, e você, retribuindo com uma grandeza típica dos nobres de espírito. Reinaldo Azambuja, ao conhecer de mais tempo, sua história de vida e sua trajetória, pude perceber facilmente que a responsabilidade e o seu equilíbrio são heranças do berço de seus pais, aqui representada pela sua doce meiga mãe, dona Zumbira. Mas a sua lealdade e o seu companheirismo, bem como sua gratidão de saber reconhecer quem lhe emprestou apoio e solidariedade, contagiou a toda sua família e seus colaboradores mais diretos. Assim, Reinaldo, passo a afirmar aqui que não estaria nessa tribuna, não fosse a tua ajuda. receba e divida com todos esses uma palma da coroa que me ajudasse a conquistar. Agora, para concluir a minha oração e com a permissão da minha querida mãe e de todos vocês, preciso fazer um agradecimento à família que vem do fundo da minha alma. Peço desculpas pelo personalismo e gostaria que essas homenagens contagiassem as famílias de todos vocês que aqui também estão sendo diplomados. Meus queridos filhos, obrigado por terem me amparado nesse tortuoso e difícil caminho. Nelzinho Tradneto e Maria Cecília, que já na maturidade das suas vidas souberam me transmitir o apoio e a solidariedade para sempre me mostrarem que nunca estive sozinho. Obrigado por terem esse sentimento de família e união. A minha caçurinha de cinco anos, Maria Gabriela, você, filha, quando via o papai triste, ia dormir comigo de mãozinha dada. Essa energia que você instintivamente me passava me fez forte e vitorioso. Papai ama vocês. Queiro, um homem apaixonado costuma cantar. Porém, no meu teste vocacional que fiz na oitava série do Colégio Dom Bosco, mais forte que minha inclinação para a área biológica e relacionamento com o público, deu o seguinte resultado. Menino, afaste-se definitivamente da música. Para ser músico, você nunca servirá, faticinou a professora. Mesmo assim, não posso deixar de recitar os versos de uma música que gosto muito de ouvir, porque reflete fielmente o que sinto por você. Luz da minha vida, mulher adorada, dona do meu ser. Fique nos meus braços, suplico chorando em nome do amor. serei seu marido, namorado, noivo, o que você quiser. O que eu não posso é continuar nesse mundo sem você. E sem você comigo, a vida é castigo, tudo é solidão. Você, que eu volto a dizer, é a luz da minha vida. Obrigado por tudo. Agora, agora, agora terminarei. E eu queria, já quebrei o protocolo várias vezes, pedir para os meus dois filhos abrir aqui o banner. Vem aqui o Nelsinha, Cecília, porque isso é muito forte para mim. Vem cá, filha, vem. Vem com o papai. Essa foi a última entrevista que o meu pai deu, faltando 30 dias para ele terminar o mandato. Ele deu ao jornal Correio do Estado e já estava recebendo o sol pelas costas, como ele mesmo dizia. Ele afirmou, encerra minha vida política com o claro sentimento do dever cumprido. Mas uma frustração carrega o meu peito. Gostaria mesmo de ter sido senador da República. Mas, pai, lembro-me também do dia do nascimento do Nelsinho Neto. O senhor me ensinou. Filho, você vai ver que a partir de agora toda a realização do seu filho o fará realizar-se duplamente. lembro-me também de um outro ensinamento que o senhor sempre falava. A vida política tem uma característica muito próxima da espiritualidade de quem a faz. Assim, totalmente desprendido de qualquer sentimento ou de vaidade, afirmo-te. Pronto, meu querido pai, entrego-te, seja lá onde estiver, esse teu desejo. Te amo, te amarei sempre, obrigado por tudo. Que Deus nos abençoe e nos faça. Aplausos.